E olha, a Polícia Civil divulgou a foto de um dos homens que estaria envolvido nos disparos ali na rua. Foi lá em Santa Maria, não foi isso? Em plena luz do dia, no Natal, né? Aquelas armas ali, papapá, papapá, um pipoco danado. Igor Damasceno traz as informações pra gente. Boa tarde, Igor. É isso mesmo, Glaucia. Boa tarde pra você e também pra todos que nos acompanham. De acordo com informações da 33ª Delegacia de Polícia, esse homem é considerado muito perigoso porque estaria envolvido com o tráfico de drogas e também porque foi flagrado fortemente armado. O mandado de prisão preventiva foi expedido ontem. O homem é esse aí que você vê na tela. O nome dele é Thalisson Silva e é soldado do Exército. Thalisson é um dos suspeitos de terem atirado, de terem dado tiro pro alto na quadra 204 de Santa Maria. Tudo aconteceu durante o feriado de Natal e as imagens causaram pânico entre os moradores. Ao menos quatro homens que estariam envolvidos com o tráfico de drogas lá da cidade colocaram a vida de moradores em risco. A Polícia Civil já conseguiu identificar todos os suspeitos, mas dois deles seguem foragidos. No início da semana, a 20ª DP prendeu o primeiro suspeito. Ele também estaria envolvido com o tráfico de drogas. E para evitar que cenas como essa se repitam no feriado de fim de ano, a Polícia Militar vai fazer uma operação lá em Santa Maria com a abordagem nas ruas. E caso você saiba onde o Thalisson está, deve entrar em contato imediatamente com o telefone 197. Lembrando que você não precisa se identificar. Glaucia. Ok, obrigada, viu Igor? Obrigada pelas informações. Vamos lá?